GOALS KILLER Vou matar o Hork agora galera Quem não vai ver é o Hork não, caralho Caralho Aaaaaaah Vão, 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 vão Cai para o Hork Vão, vão Vão, vão, vão Tinha presa . 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 Coloque a cobertura do carro! Vai, vai, vai! Vai, acho que eu dou cobertura Vai, 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 vai! E aí E aí Passando também aí Cadê o helicóptero? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vamos lá. Tem que ter duas armas na mão, hein? Vamos lá. 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 Você não pode ganhar, Rorque. Está terminado. Vamos lá. 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 Merck. Você comprou? Esch? Esch, você é você? Não. Minha vó. Com Logan. Estamos bem. E Rorque? Estou morto. Ele está morto. Compra isso. A federação está em plenário. O resto dos pagos estão em plenário para terminar o trabalho. Sente bem. O Recon está chegando para você. Estou orgulhoso de você. Estou orgulhoso de você, Logan. Se ele morreu, eu morria. Eu orgulhoso de você. Estou orgulhoso de você, Logan. Uhul